Música O programa de apoio à permanência da UEL, o PROP, divulga o vestibular da UEL aos estudantes do terceiro ano das escolas da rede pública de ensino. A reportagem é de Marco Antônio Barros. O PROP oferece apoio pedagógico e assistência estudantil aos estudantes da UEL e também visita escolas públicas de Londrina. Em 2019, o PROP visitou mais de 60 escolas públicas em Londrina. O objetivo é divulgar as modalidades de acesso à universidade aos estudantes que vão prestar o vestibular. Hoje é a vez do Colégio Hugo Simas, no centro de Londrina, receber a equipe do PROP para uma palestra sobre as formas de ingresso na UEL, como o vestibular e o SISU. A equipe do PROP também explica a política de cotas da universidade e divulga o cursinho especial pré-vestibular da UEL para os estudantes. A visita do PROP nas escolas é uma oportunidade para os estudantes tirarem dúvidas. O Gustavo, por exemplo, quer tentar uma vaga no curso de agronomia da UEL, mas tinha dúvidas sobre a política de cotas. Eu acho que eu tinha bastante dúvidas, sabe? Tipo assim, e deu para esclarecer bastante e outras pessoas que também tinham dúvidas, acho que deve ter ajudado bastante. A Thais quer tentar uma vaga em psicologia e aproveitou a visita do PROP para pedir mais informações sobre as cotas e as inscrições do vestibular. Eu, por exemplo, não sabia que cotas no colégio público já podia ser a partir só do ensino médio, porque eu entrei no colégio desde a primeira série, assim, com seis anos. Então eu achei que era bem atrás que precisaria de cota e achei muito importante as explicações, né? O sociólogo do PROP, Nicolas Palissé, junto com a bolsista do programa, Tainara Cis, ministraram a palestra no Colégio Hugo Simas. Para o sociólogo, o trabalho do PROP de levar a UEL até as escolas é fundamental para os estudantes do terceiro ano compreenderem o que é a universidade e o que a instituição oferece. A universidade precisa ter esse contato com o estudante, com aquele que vai ser o seu estudante no futuro. E esse estudante precisa entender que universo que ele está entrando, o que é um curso superior. Então eu avalio a palestra do PROP, a criação do programa, o programa de um modo geral, como uma atitude, assim, extremamente acertada da universidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma